Olá a todos, tudo bom? Hoje eu estou entrevistando o Sr. Eurhan. Tudo bom, Sr. Eurhan? Tudo bom, obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, estar aqui comigo falando sobre Rojali, sobre toda a parte do Azerbaijão que o Brasil precisa saber. Bom, eu vou iniciar falando um pouco dos meus livros, um deles, o primeiro deles, que foi o primeiro livro no mundo a falar sobre a Segunda Guerra de Carabá, onde eu falo sobre todo o terrorismo armênio, todos os ataques de barda, gândia, uso de corrente humana, tudo que eu presenciei e acompanhei nos 44 dias de guerra, onde eu tive o prazer de ter conhecido o Sr. E também o segundo livro sobre Rojali, né, sobre genocídio de Rojali, que não temos em português, agora nós temos, que será um, é um material muito importante aí para a gente poder alcançar universidades, escolas e mostrar o genocídio de Rojali aqui na América Latina e todos os países que falam a língua portuguesa. Entre os meus projetos, os principais, né, o principal é trazer a informação do Azerbaijão para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil existem mais de 100 mil armênios, né, e cada um com grandes habilidades, com muito dinheiro, para conseguir trabalhar com marketing aí, entrar no Google e fazer o que bem entender. Bom, a minha, o meu propósito é somente colocar em português tudo que nós brasileiros deveríamos saber, toda a verdade, né. Eu acompanho o trabalho da embaixada, eu acompanho o trabalho do Sr. Oham, principalmente, né, que o Sr. Sultanov, infelizmente, eu não tive contato, mas também fez um trabalho excepcional no Brasil. E deixar sempre bem claro a quem pouco conhece, né, os embaixadores do Azerbaijão no Brasil sempre foram muito simpáticos, sempre muito acessíveis. Tá aí a minha querida amiga, a Fabiana Serran, que não me deixa mentir, né, que sempre são muito receptivos, são diplomatas diferenciados, que fazem com que nós do povo tenhamos acesso a eles, a cultura deles. E eu acho muito importante as pessoas saberem disso. O Azerbaijão está no Brasil para somar, para agregar. E eu acho importante a gente dar essa oportunidade de estudar melhor e entender melhor o que acontece lá, né, buscando informações seguras, né. Temos aí o site da embaixada, também temos a Azeri Netion, que trabalha junto com a embaixada, né, trazendo as informações seguras e precisas do Azerbaijão. Senhora Han, alguma, algo para dizer em questão a projetos no Brasil, para, enfim... Boa tarde, André, muito obrigado pela essa entrevista, pelo seu suporte, nosso suporte azerbaijão aqui, no Brasil. Eu quero agradecer que, infelizmente, aqui no Brasil, não só no Brasil, em parte de o Azerbaijão, não só no Brasil, mas de um modo todo, é sobre o Azerbaijão e sobre Nagorno-Karabá. E para ter mais informações em português, para preencher essa lacuna, a embaixada está aqui presente para fazer esse trabalho, né, de trazer mais informações em português, e pessoas que são entusiastas, como a Andréia, né, para trazer a verdade, né, para o Azerbaijão mostrar o lado dele, mostrar a verdade dele no Brasil e na América Latina. E nós estamos realmente feliz que hoje, nós temos um pouco de sources, online sources, como a website que você criou, dedicada a a azerbaijão, a genocide, dedicada a azerbaijão e outras outras sources, dedicada a azerbaijão, a a gente tem mais informações, né, o site da Andréia, o Azeri Nation, que não somente tem informações em português e sobre o Azerbaijão, mas também tem informações sobre o genocídio de Rojali. A livro que você escreveu sobre o Bojove Tragedy é o primeiro livro em português e o português de português, e nós muito agradecemos o seu entusiasmo e seu apoio em essa direção, E estamos felizes de ver as pessoas no Brasil que querem ter contas alternativas e informações além de quais contatos locais criaram origens. Falando sobre o conflito de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão, é um dos conflitos mais antigos depois que a União Soviética foi destituída. Infelizmente, esse conflito sangrento, que começou antes da desintegração da União Soviética, no final da década de 80, infelizmente, ele continuou por cerca de 30 anos até novembro do ano passado, até novembro de 2020. Esse conflito mostra o tanto que o mundo continua a ser frágil, e tanto que o processo de paz naquela região continua a ser frágil também. E, infelizmente, se você tentar procurar no Google, em português, a informação sobre a conquista, sobre a invasão armenia, sobre a invasão dos territórios de Azerbaijão, se você tentar procurar no Google informações sobre o conflito da Armênia com o Azerbaijão, você não vai encontrar informação neutra sobre o conflito. Mostra de informações, infelizmente, são designais para loweredar eotrões. Não são as a verdade, não são as a verdade da verdade, real informações sobre a conflito, as consequências, as razões por que isso começou e as razões por que o Estado se tornou tão protetivo e tão prolongado a situação. E toda a parte, desculpa, senhor embaixador, e toda a parte da Armênia, pelo que eu observei, nesses 30 anos, eles começaram a mandar todos os seus filhos e descendentes para fora, justamente para fazer essa movimentação mundial de informação. Sim, eu acredito que, infelizmente, essa fração de informação foi fechada por propaganda mundial-segurada por a Armênia e alguns suportadores da Armênia, da Áspera e outras forças. Eu concordo com você e a maioria das informações sobre a Armênia mostra o ponto de vista da Armênia e não o ponto de vista do Azerbaijão. E muitas das vezes a diáspora, a diáspora Armênia, está por trás dessas informações. Mas, felizmente, nos dias de hoje, isso está mudando. Devagar, devagar, mas está mudando, por causa de apoiadores como a Andréia, que usam as redes sociais, estão mostrando o lado do Azerbaijão, a diáspora do Azerbaijão também, está mostrando a verdade, o ponto de vista do Azerbaijão. E, quando, utilizando essas plataformas, possam trazer na verdade, mas contudo, abar fortemente e direto, a comunidade que nos distintos aus sieht como a questão, aceitar a questão, responder a questão, Então, felizmente, usando as redes sociais, usando os meios de comunicação de hoje, a gente pode trazer a verdade para o mundo. E a gente pode fazer sessões como essa, no formato de pergunta e resposta, onde as pessoas podem fazer qualquer tipo de pergunta, e o embaixador pode responder não deixando espaço para fake news ou qualquer tipo de má informação que está na mídia hoje em dia. Unfortunately, it's a well-known fact that the First Karabakh War left around one million refugees, Azerbaijani refugees, and IDPs, internal displaced people, occupied seven regions around Nagorno-Karabakh, occupied Karabakh, tens of thousands of skilled people, infelizmente, a Primeira Guerra do Karabakh, ela deixou mais de um milhão de pessoas deslocadas internamente, as sete regiões foram tomadas pela Armênia, muitas pessoas foram mortas na Primeira Guerra do Karabakh. E uma das páginas mais sangrentas da Primeira Guerra do Karabakh é o que ficou conhecido como o genocídio de Rojali, que no dia 26 de fevereiro de agora de 2021, de 2021, vai completar 29 anos. Mais de 600 pessoas, mais de 600 pessoas foram mortas na madrugada de 25 anos, para 26 de fevereiro, incluindo crianças e idosos. e até hoje, cerca de 750 pessoas continuam desaparecidas, e mais de 1.000 pessoas foram sequestradas. O ex-presidente da Armênia, o ex-presidente da Armênia, o ex-presidente da Armênia, o ex-presidente da Armênia, em um dos seus entrevistas, ele abençoado que foi intenso de armonizar contra a segurança. Durante algumas entrevistas do presidente da Armênia e o ministro da Defesa, eles claramente aceitaram, eles confirmaram que o genocídio de Rojali foi feito de propósito, eles queriam ter feito o genocídio, e isso está na mídia, a mídia internacional, ela tem essa informação. E pelo direito internacional, senhor, quais são as medidas que deveriam ser tomadas a respeito dessas declarações desses presidentes, dos responsáveis desse genocídio, já que eles assumiram? O ex-presidente da Armênia e o ex-presidente da Armênia que aconteceu 29 anos atrás, bem-documente, e não é um evento, ou um genocídio, que pode ser um humor, como aconteceu 100 anos atrás. A gente está falando sobre um genocídio que aconteceu apenas 29 anos atrás, que foi bem documentado pela mídia internacional, e não é como se fosse a gente estava falando sobre um genocídio que aconteceu 100 anos atrás. Exatamente, isso é o absoluto. A gente está falando sobre um genocídio muito bem promovido no mundo, um movimento, justiça para o jovem, por isso, as pessoas que apoiam a Azerbaijão, as pessoas que apoiam a gente, a gente que apoia a gente também, traz a verdade e a realidade sobre o genocídio do jovem, e promovendo essa informação, não deixam essas coisas acontecer. O genocídio de Rojali é um fato que o Azerbaijão quer que seja lembrado, quer que seja marcado, e existe uma campanha internacional chamada Justiça para Rojali, que a diáspora do Azerbaijão participa, e que apoiadores do Azerbaijão participam também, para mostrar a verdade, para mostrar que esse genocídio aconteceu de fato, e outro ponto para não deixar que outro tipo de genocídio aconteça em outra parte ou em outro país do mundo. Eu quero aproveitar, se o senhor me dá licença, eu quero dizer, né, orgulhosamente, que eu criei o site Genocídio de Cojali, em português, com todas as informações, é uma cópia fidedigna ao site oficial Justiça for Cojali, só que em português, com a linguagem em português, depois eu vou colocar aqui, que é www.genocidiocodiali.com, já é .com, não é .com, .br, para a gente conseguir alcançar os países que falam português, né, porque a diáspora azerbaijana conseguiu chegar na Europa, nessa parte aqui, mas essa parte aqui do Ocidente, né, que é o Brasil, essa parte africana, que fala português, eu senti falta, então eu tomei essa atitude de fazer esse site, e também induzindo no site sobre as petições do Justiça for Cojali, para, né, o reconhecimento, as doações, e toda a venda do meu livro vai ser revertido e doado para a Justiça for Cojali, para a gente conseguir, aí, alcançar o mundo, né, uma pequena contribuição para que a gente consiga que o mundo veja esse absurdo, que nem o senhor disse, não fazem nem 30 anos, isso foi ontem, não é um negócio da época dos impérios, foi agora, com gente que está vivendo isso ainda, né, essas pessoas que sobreviveram ao genocídio, como que elas estão hoje em dia, senhora embaixadora? Isso é um ponto que eu, até hoje, eu não consegui achar a resposta. Como que elas estão hoje em dia? É uma boa pergunta como isso pode acontecer. Unfortunately, essa pergunta deve ser perguntado do Arminian militarismo, do Arminian leaderships, que levam para essa trajetória, para essa genocídia no fim do século XX, quando Europe fala sobre democracia, quando Europe fala sobre human rights, quando Europe move para a liberação do mundo. Andréa, acho que você perguntou como que estão as pessoas que foram deslocadas internamente, né? Isso. Ele não entendeu. O que ela perguntou, o que ela perguntou, o que ela perguntou, é que as pessoas que estavam internamente desplazadas, como elas estão hoje? Onde elas estão vivendo hoje? E depois do genocídio, também. Então, nós ainda temos vítimas do caráter do genocídio, e elas estão em diferentes partes do Azerbaijão. As pessoas que moravam lá em Nagorno-Karabá, que, infelizmente, foram parte do genocídio, ainda estão vivas. Tem várias pessoas que estão vivas, tem várias pessoas que foram testemunhas, e elas moram em partes diferentes do Azerbaijão. Depois da 44-gain-war, que aconteceu no ano passado, e depois da liberação de 4 ocupados, todas essas pessoas, junto com outros 1-year-old e 90-feitos, esperando para sua casa para voltar ao seu homem. Mas a verdade que essas pessoas que foram deslocadas das casas deles, eles têm esperado mais de 29 anos para voltar para suas casas, para voltar para sua terra natal, que é Nagorno-Karabá. e hoje, por nosso presidente, uma unidade especial foi criada que trabalham na recuperação e restauração de todos esses terrenos, onde a Armênia impõe total devastação, onde a Armênia demorou praticamente tudo. hoje tem um decreto do presidente do Azerbaijão com o objetivo, com a finalidade de restaurar e reabilitar aquela região que foi totalmente destruída pela Armênia, para que as pessoas que moravam lá antes que voltem para suas casas. E eles têm esperado mais anos para isso acontecer. Mas o Azerbaijão o presidente do Azerbaijão repetitivamente entregou essa mensagem aos Armenians que são cidadãos do Azerbaijão e o Azerbaijão vai criar todas as condições necessárias para eles se tornarem cidadãos e aproveitar todos os privilégios que o Azerbaijão tem agora. O presidente do Azerbaijão ele já falou isso mais de várias vezes no país e na mídia internacional que os cidadãos da Armênia que moram ou moravam em Nagorno Karabá eles são cidadãos do Azerbaijão e eles podem permanecer lá e eles têm os mesmos direitos do que os cidadãos do Azerbaijão. E a esse ponto A posição sempre foi para restaurar a paz que os dois lados, os habitantes armênios e o Azerbaijão... É uma pergunta que repetidamente me fizeram na página Zerinetion a respeito de como que seria a movimentação dessas pessoas. Por quê? Porque, assim, eles praticaram o genocídio em Codiália, invadiram, continuaram lá até o último momento. A Armênia sequer apresentou algum planejamento de onde vão pôr essas pessoas. Apesar delas levarem janelas e privadas, elas não tinham para onde ir. E aí, este ponto interessante de que o senhor presidente Wuhan, ele disse isso, né? E eu queria que o senhor só refrescasse um pouco a memória ou fizesse o brasileiro entender como que são as leis da multicultura no Azerbaijão. Existe só o muçulmano? Como que é essa adaptação do povo armênio para o Azerbaijão? Existe mesmo ou é só agora, depois da guerra? O multiculturalismo sempre existiu no Azerbaijão por mais de cem anos, né? E mesmo durante o conflito, mais de 30 mil armênios moram, em diferentes partes do Azerbaijão, para o país e prosperidade. Mesmo durante o conflito e antes também, mais de 30 mil armênios moram, habitam no Azerbaijão de forma civilizada e pacífica. Que isso mostra que o Azerbaijão, ele não tem nenhum problema com os armênios ou a população armênia. O problema que eles têm é com a liderança da Armênia, as autoridades da Armênia, que eles têm essa filosofia de ocupação das terras. A tragédia da situação vem da simple fato que o segundo Karabakh war quando o aliança dos militares começaram a ser os cidades located bem longe da front-line. A experiência é show que o aliança Eu acho que nós perdemos a Andréia. Hoje, o Azerbaiján é um país de diferentes nacionais, de pessoas de diferentes nacionais, de diferentes nacionais e de diferentes nacionais, e nós todos somos orgulhosos de que somos cidadãos desse país. Então, é um país que tem várias nacionalidades lá, várias etnias, e eles têm orgulho por causa disso. Sim, durante a Primeira e a Segunda Guerra de Carabá, todos os cidadãos do Azerbaiján, diferente de etnia, de religião, eles participaram da guerra de uma maneira igual. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que o Azerbaiján é o melhor exemplo de multiculturalismo no mundo inteiro, porque todos os cidadãos, independente de etnia ou religião, eles têm os mesmos direitos que são garantidos pela Constituição do país. Eu estou feliz em informar que vários brasileiros já visitaram o Azerbaiján e testemunharam essa realidade do multiculturalismo no país, inclusive uma pesquisadora, uma professora de universidade brasileira, chamada Leila Bijos, ela produziu o livro sobre multiculturalismo no Azerbaiján em português e em inglês. Eu posso dizer como experiência própria, uma breve história que conta também no meu primeiro livro, que quando eu procurei saber sobre os guardiões do fogo e tudo mais, essa parte mais primordial dos elementos que compõem a terra, eu achei o Azerbaiján e eu achei todo tipo de informação horrível do país. Nossa, me falaram que era rosto, que era muçulmano, que eu ia levar chibatada na praça pública, que lá falavam a língua nômade, e eu como uma pessoa sensata, eu fui, eu fui sem saber nada, o que eu sabia não era bom. E eu cheguei lá e eu posso dizer como testemunha viva de que é um país incrível, é um país de pessoas maravilhosas. Eu chego a ser absurda em falar que são os irmãos dos brasileiros, mas lá do Cáucaso, porque eles são simpáticos, eles são receptivos, o meu inglês é questionável, o meu Azerbaiján, eu não sei falar nada, e eles me ajudaram, e principalmente, senhor embaixador, eu como mulher, eles cuidaram de mim, cuidaram de mim. Aqui no Brasil a gente escuta muito sobre os árabes, né, e a gente diz que, ah, Azerbaiján é árabe, é Aão, é Feganistão, é Azerbaiján, é árabe. E o pessoal explode. E assim, eu cheguei lá com a minha família jurando que iam vender meus órgãos, eu vou ser sincera. Só que não aconteceu isso, pelo contrário, as pessoas cuidaram de mim, as pessoas fizeram questão de me ajudar, de me entender, e me respeitaram demais, eu como mulher, os homens, eles sempre têm o respeito de abaixar a cabeça, de não ficar olhando, e eu me senti plenamente acolhida, eu vim de lá apaixonada por aquele país. É um absurdo o que falam do Azerbaiján, porque além de ter que ir lá ver, porque é incrível, o respeito que eles têm, né, que vocês têm que sorrir a Azerbaiján, né, com o ser humano, o estrangeiro, é incrível. E o brasileiro lá é amado. Não é que nem quando a gente vai pra Europa, que lá a gente é meio que escorraçado. A gente vai pra Azerbaiján, você que tá me assistindo, vá pra Azerbaiján. Se você vai pra Turquia e acha que é logo ali, a Azerbaiján é do lado. Azerbaiján é um local lindo, limpo, e eles têm uma paixão por brasileiro, que você fala, eu sou brasileiro, vou ser abraçado, você ganha as coisas, é bom barato. É um país delicioso, é um país que... E tem comunidade brasileira lá, né, senhor? Diferente da Armênia, que não tem, né, aqui tem um monte de Armênia, não tem quase nenhum Azerbaiján, mas na Armênia não tem comunidade brasileira, e no Azerbaiján tem, não é? Foi uma pergunta, eu esqueci a última pergunta. Sim, é uma pergunta, se você tem uma comunidade brasileira em Azerbaiján, mas não tem comunidade brasileira na Armênia. Sim, nós temos um monte de brasileiros que trabalham no Azerbaiján, especialmente os jogadores de futebol, os esportes são muito populares lá. Além disso, nós temos, claro, o presidente do Brasil, que se envolvam em diferentes tipos de atividades, em diferentes espaços, construção e outras áreas. E também tem, no âmbito comercial, vários brasileiros que trabalham na área da construção civil. O Brasil está em um país que os cidadãos desse país podem ir ao Azerbaiján diretamente e recebem a visa no aeroporto, por causa de um ônibus, por causa de um ônibus que não precisam de viajar para o aeroporto, o que faz isso mais fácil para os brasileiros de viajar. Os brasileiros estão numa lista celeta que eles podem viajar para o Azerbaiján e receber o visto logo no aeroporto. E a gente espera que, quando essa pandemia terminar, mais e mais brasileiros possam vir ao Azerbaiján e conhecer mais do país e da cultura. E por causa que o Azerbaiján restaurou a sua integridade territorial, e eles têm agora os 20% de terras que voltaram para eles, isso cria uma oportunidade de negócios para o Brasil, no âmbito da construção civil, da infraestrutura, que existe essa oportunidade agora, que existe essa cooperação, existe essa oportunidade, que o Brasil pode investir na infraestrutura desses territórios que foram devolvidos para o Azerbaiján, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte agrícola também. Existe algum planejamento do governo para atrair pessoas do Brasil, empresários, para as novas terras de Carabá? Sim, claro, nós estamos se envolvendo com diferentes círculos no Brasil, círculos de círculos, círculos de círculos de círculos, círculos de círculos de círculos, para atrair a atenção a essas novas oportunidades. Sim, existe um plano do governo onde estamos falando com o governo brasileiro e certas empresas de infraestrutura para falar para eles que agora existe essa oportunidade de investir no país, na área civil e na área de infraestrutura. O Brasil tem a sua própria expertise na área de agricultura e essa é uma das áreas que pode beneficiar os dois países. E essa é uma área que o Azerbaijão precisa de ajuda. Entendi, é maravilhoso, né? Até porque o brasileiro lá é muito bem recebido. Eu acho muito importante essa oportunidade de a gente deixar um pouco a Europa, deixar um pouco essa parte que o brasileiro já foi e realmente apostar no Azerbaijão porque é um país não só promissor, mas também muito amigável. Eu acho que o importante é o amigável porque até onde eu entendi, o Azerbaijão, ele não aceita levar um estrangeiro para ele passar em pior. É sempre para uma melhora de vida. E é um compromisso de integridade que o povo azerbaijano tem. E eu acho que é isso que o brasileiro poderia dar aí um voto, um valor, realmente, porque o Azerbaijão é um país comprometido com o próximo. Eu consigo observar que todos os tempos, né, se for falar de todas as vezes que foi mudado o mapa do Azerbaijão, sempre foi tentado a discussão diplomática. É um país completamente diplomático. Gostaria de lembrar também que a primeira diplomata muçulmana era azerbaijana e era uma mulher, que é outro ponto muito interessante do Azerbaijão que tem essa descendência, essa cultura da diplomacia e que é muito importante, né, nesses tratados internacionais entre o Brasil e o Azerbaijão. Eu realmente espero que dê muito certo. Só queria fazer uma última pergunta, senhor embaixador. No mundo, existe... O senhor sabe dizer se existe muitos museus que mostram as fotografias de Kodiáli, porque eu não sei se é verdade, mas eu achei no Google sobre que existe uma exposição e eu não entendi direito se o senhor teria alguma informação a respeito. A pergunta foi sobre a existência dos museus no mundo. E o que mostrava o rojali genocídio. No Azerbaijão existe um monumento dedicado ao genocídio de rojali, mas nos dias de hoje a gente está usando mais a internet e as redes sociais para falar sobre o genocídio. mas nos dias de hoje é cerca de 17 órgãos legislativos de 17 países e 24 estados dos Estados Unidos eles reconhecem o genocídio de rojali. E desses 17 países que reconhecem o genocídio de rojali vários deles são da América Latina e a gente espera que mais países façam realizam esse reconhecimento para mostrar para mostrar que esse tipo de tragédia ela é inaceitável. Concordo, concordo e o senhor pode contar comigo, o senhor sabe bem disso. Se eu puder fazer estou à disposição me dê ideias me dê ideias preciso de ideias. Bom o senhor tem alguma consideração a fazer? Porque eu estou vendo aqui perguntas mas não temos perguntas temos agradecimento das pessoas a Irina eu não sei pronunciar o nome dela Irina Kovanovitch Kovanovitch ela é uma diplomata há 15 anos fazem 15 anos que ela é diplomata eu acompanho ela é uma grafinha ela ela está agradecendo ao senhor pela conferência Nikat também está agradecendo Camil Varid Emin Elham Rashid Hassin Zerchan estão todos agradecendo o senhor pela conferência pela entrevista eu posso te dizer pessoalmente agora olhando para o senhor que o senhor é muito querido lá também todos morrem de vergonha mas eles gostam muito do senhor são muito gratos pelo trabalho que o senhor faz aqui no Brasil representando o Azerbaijão que o senhor representa eles muito bem e bom é o agradecimento que eles têm pelo senhor e que eu tenho pelo senhor muito obrigada por toda a oportunidade que o senhor me dá todo o apoio que sem o seu apoio eu não faria nada disso isso é certeza muito obrigado ele é esta pessoa maravilhosa ele responde ele é super disponível para quem tiver qualquer outra dúvida podem mandar também fica aberta aí ao senhor embaixador da Armênia se ele quiser eu gostaria muito de entrevistar ele para saber sobre esses pontos da guerra de Carabá porque eu vou ser sincera com o senhor Elham eu fiz as perguntas para ele sobre o cordão humano sobre enfim várias perguntas e eles nunca me responderam quem não deve não teme mas enfim queria saber o posicionamento deles sobre Kodiali porque eles devem muito para essas famílias a vida eles não podem pegar de volta mas eles devem para essas pessoas que sobreviveram fica aí aberto o convite para que se o senhor embaixador da Armênia quiser aí fazer uma entrevista eu estou dentro e perguntas de Armênios também se alguma for válida a gente faz sim tá certo obrigada senhor Elham ele fala português fala assim obrigada fique bem tá beijo tchau tchau Moisés tchau André obrigado tchau